Prisco, uma boa tarde para você. O que nós temos hoje, nesta quarta-feira especial, Fernando Ao Vivo, de Joinville, da Festa das Flores? Boa tarde. Nosso abraço, né, e o dia, né, a todos os irmãos de Joinville, essa belíssima festa que cada ano melhora e que contempla não apenas nós, catarinenses, mas também brasileiros e estrangeiros que vêm conferir lá. Já tem tradição e história. A política não para mesmo assim, né, Prisco? É verdade. Hoje é um dia movimentado em Brasília. Carlos Moisés realiza sua primeira viagem como governador eleito para fora do Estado. Esteve ontem em São Paulo, hoje em Brasília, à noite com embaixadores. À tarde participa da reunião convocada pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, com os governadores, correto? E ontem o Tesouro Nacional liberou a situação financeira dos Estados. Que é caótica. É colapso no duro. No último exercício, foram mais 25 bilhões de déficit dos Estados. Dos 27, 14 estão no vermelho. Estão gastando mais com folha de pessoal do que estabelece a lei de responsabilidade fiscal, criada em 2000, para conter os gastos de pessoal e de manutenção. Só que até pouco tempo atrás, estamos falando de 2017, evidentemente, em 2018 estamos em curso. Ou seja, é herança que fica para o próximo governador em 2019. Mas até pouco tempo atrás, Santa Catarina era um mar de rosas? Era o melhor Estado da Federação? A situação era fantástica? O que que ocorreu? Do nada? Claro que não. A responsabilidade é só do atual governo? Claro que não. É dos últimos oito anos. É de Raimundo Colombo e de Eduardo Moreira. Ora, vejam só a situação que se encontra nas finanças de Santa Catarina. Nós estamos entre os quatro estados, 14 estados, perdão, que estão gastando mais do que 60%. Nós estamos só com 60,57. Mas já está acima. E o que que ocorre? Isso impede, por exemplo, que Santa Catarina vá buscar financiamento internacional, ou mesmo empréstimo junto ao governo federal. E ontem o ministro da Fazenda, o atual, já mandou avisar. Não tem mais essa história de renegociação das dívidas dos estados. Isso já ocorreu ano passado. Foi dado carência. Foi feito o alongamento da dívida. Mas os estados continuam perdulários, gastadores. Ignoram completamente a meta fiscal do país. Portanto, Ildiane, algo precisa ser feito. Está correto o governador eleito em passar a tesoura e cortar as despesas. Sem o que ele vai iniciar o exercício, o primeiro dele de 2019, em situação para lá de periclitante.